Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos então ao curso de formação e reabilitação pulmonar. É um tema extremamente importante que tomou notoriedade nos últimos meses, no último ano que nós estamos vivendo, de a importância de nós como fisioterapeutas entendermos o processo de avaliação e reabilitação no paciente pneumopata. E esse curso visa isso, nós entendemos todo esse mecanismo, os princípios que norteiam um programa de reabilitação e quais são as indicações e os pacientes que nós podemos atender em nossos serviços. Então como a literatura já traz, forma evidências muito significativas e importantes nesse tratamento, diz que reabilitação consiste em restaurar o indivíduo ao seu potencial clínico, mental, emocional, social e vocacional máximo que ele é capaz. Ou seja, é um indivíduo que tem alguma doença, um pneumopata crônico e que através da reabilitação nós conseguimos restabelecer esse paciente as suas atividades laborais e sociais o máximo possível. O objetivo do curso então será abordar as bases fisiológicas da reabilitação pulmonar, fazendo o que é mais atual para o diagnóstico, tratamento de pacientes portadores de doenças pulmonares crônicas. Após o curso, o fisioterapeuta será capaz então de elaborar um programa de tratamento para o indivíduo pneumopata crônico, seja ele com DPAC, doença pulmonar obstrutiva crônica, seja ele portador de fibrose cística, asma, fibrose pulmonar idiopática e o que nós estamos vendo também pós-reabilitação, pós-COVID-19. Nós temos uma gama muito grande de indivíduos e pacientes acometidos desta patologia. Meu nome é Luiz Felipe Freire, eu possuo graduação de fisioterapia pela Universidade Fevalho, mestrado e doutorado em ciências pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em fisioterapia respiratória pela assobrafia. Tenho uma experiência em trabalho com pacientes pneumopatas no pavilhão Pereira Filho, no Hospital da Santa Casa, em Porto Alegre e atualmente sou professor do curso de fisioterapia da Universidade Fevalho, no âmbito de fisioterapia hospitalar, com ênfase em pneumologia, cardiologia e terapia intensiva. Sócio também proprietário da pulmocória e reabilitação cardiorespiratória, onde é um serviço focado na especialização ou no tratamento de pacientes pneumopatas ou cardiopatas crônicos. O que nós vamos estudar ou aprender ou revisar neste curso? Então ele vai ser dividido em módulos. O primeiro módulo consiste em anatomia e fisiologia do sistema cardiorespiratório, onde nós vamos ver a questão de anatomia do sistema cardiorespiratório, fisiologia e também os mecanismos pulmonares de alteração da capacidade funcional. O módulo 2, nós vamos focar mais no conceito de programa, do que é um programa de reabilitação pulmonar, a epidemiologia aplicada à reabilitação pulmonar, o que nós temos de prevalência das principais doenças crônicas. Aprender a questão da semiologia cardiorespiratória, então como avaliar corretamente o sistema cardiorespiratório, desde as suas particularidades, mecânica ventilatória, fluxos e volumes pulmonares, como também avaliação funcional do pneumopata crônico. Nós sabemos que os pacientes que desenvolvem uma pneumopatia crônica, eles têm repercussões funcionais muito importantes, levando ao desenvolvimento de dispineia e limitação ventilatória e limitação durante o exercício. Então é bem importante que nós consigamos entender qual é esse mecanismo fisiotopatológico das doenças. O módulo 3 vai ser focado basicamente na questão de avaliação, avaliação funcional através do teste de exercício cardiopulmonar, padrão ouro para tratamento, padrão ouro para avaliação cardiorespiratória, avaliação também e treinamento da musculatura periférica. Então nós vamos aprender a avaliar como que eu avalio músculo periférico, músculo de membros inferiores, músculo de membros superiores e como eu faço esse tratamento, qual que é a importância de tratarmos a musculatura periférica, assim como também a avaliação e treinamento da musculatura respiratória. Nós sabemos que os pacientes, eles desenvolvem alterações da musculatura inspiratória, o diafragma, muito precocemente e avaliar e tratar, nós sabemos avaliar e tratar, a musculatura respiratória é extremamente importante. E também avaliação das atividades de vida diária. Como nós comentamos que o principal sintoma é a dispneia e a limitação funcional, isso vai ter repercussões nas atividades de vida diária dos indivíduos. Como é que eu avalio isso? O módulo 4, nós vamos abordar as principais pneumopatias, então nós vamos falar de fibrose pulmonar idiopática, prevalência, avaliação e a reabilitação nesses indivíduos. Também reabilitação pulmonar num paciente asmático, reabilitação pulmonar na fibrose cística e reabilitação pulmonar na doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema pulmonar ou a bronquite crônica. Então, vamos aprender essas principais patologias, questão de avaliação e tratamento. E o último módulo vai ser algumas particularidades da reabilitação pulmonar, onde nós vamos ver exercícios respiratórios nas pneumopatias, a ventilação mecânica não invasiva durante o exercício, qual é o papel da ventilação mecânica não invasiva no pneumopata crônico ou ajudando a realizar os exercícios físicos e também uma aula específica sobre reabilitação pulmonar pós-Covid-19. E encerrando, então, fazendo um breve resumo de tudo que nós vimos em todos os módulos. Fique conosco no transcorrer desse curso e que seja de bom proveito! Fique conosco no transcorrer desse curso e que seja de bom proveito!